Agora fala-se, eu não sei, nem conheço a professora, nem me interessa dizer o nome, mas até puseram o nome na rua em Lisboa, uma personagem qualquer, que eu nunca vi na minha vida, nem o caralho, até fiquei apalermado, como é que foi o nome assim, eu sou um gajo já daqueles de ar de cor, ou caralho, pelo menos dizem ar de cor. Os gajos tocaram, eu agarrei o meu microfone e olha, fez-se história porque o piloto, digamos, contratado, para ferrar na banda. Os que tocavam um bar, nem um bom discurso tal, os que tinham uma onda mais, oi, mata-rape, os que tinham uma cena mais, sei de mais punk, inglês e revistas, o sexo discurso, escudo juda. E aí